De colores e irmãos de caminhada, o nosso querido movimento de cursílios de cristandade do Brasil. Estamos nos preparando e já celebrando o jubileu de diamante da presença de nosso querido cursílio aqui no Brasil. O jubileu, celebrar um jubileu supõe três grandes objetivos. Em primeiro lugar, celebrar uma história, celebrar vida, celebrar trabalho, celebrar anúncio, sobretudo celebrar a caminhada com Jesus Cristo e anunciá-la e torná-la presente nos ambientes pela palavra e pelo testemunho da vida. Estamos celebrando, por isso, 60 anos de história, uma rica história de evangelização, nossa Igreja Católica. Para celebrar o jubileu, que significa celebrar alegria, supõe, primeiramente, recordar essa história, reviver essa história. E eu estou aqui e quero convidar a todos vocês que nos unamos para caminhar até o próximo ano, onde queremos juntos comemorar essa bela história. Por isso, supõe momento de gratidão, de reconhecimento. Para isso, é preciso dar-se conta que Deus foi muito bom, que nós estivemos sozinhos, mas sim que estivemos com Jesus Cristo, com nossa querida Padroeira, nossa Mãe, a Rainha dos Apóstolos, e também estamos com o nosso Celestial Patrono de São Paulo. Segundo grande objetivo de celebrar o jubileu é renovar a importância e a certeza que o movimento é um instrumento extremamente adequado para esses tempos. Um instrumento que nos dá a possibilidade de sermos uma igreja em saída, uma igreja profética que anuncia a esperança, a alegria e a fraternidade. Em terceiro lugar, celebrar um jubileu tem como objetivo reassumir o seu carisma. Reassumir o carisma, que é justamente a partir de nossa conversão, de nossa transformação, significa também renovar o ardor e assumir o carisma, que significa, utilizando o método climático vivencial, significa dizer, tornar presente Cristo nos ambientes, fazendo com que haja no mundo uma nova cultura. A cultura do encontro, a cultura da fraternidade, a cultura da vida neste momento. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs de caminhada, unamonos para chegarmos juntos a este jubileu, unidos realmente pelos laços estreitos da amizade, que é a característica e que é a garantia de nossa fidelidade, que é a garantia de nossa perseverança. Portanto, utilizemos os meios de hoje, que por um lado são os meios de sempre. A oração, que é o primeiro pé de nosso movimento, o segredo de nossa perseverança. Utilizemos a oração pessoal, comunitária. Segundo, utilizemos a dimensão do estudo, capacitando-nos, preparando-nos ainda mais para que possamos ser úteis neste tempo tão exigente, mas a nossa presença cristã tão necessária. Em terceiro lugar, o nosso papel de sermos agentes transformadores, onde vivemos, e, nessa época, aquilo que mais se exige, o que mais se pede é a mudança de cultura, a cultura da fraternidade, a cultura de viver juntos, descobrir a beleza, a riqueza, e, ao mesmo tempo, descobrir que a melhor de todas as formas de evangelizar é estarmos juntos, anunciá-los juntos, ou seja, sendo comunidade e construindo comunidades, como fez o nosso patrônio de São Paulo. Desejo que realmente possamos, com muita alegria, não só já nos preparar para o próximo ano, mas já viver agora, já vivermos de forma antecipada e de forma permanente, esse jubileu de diamante, que é para nós uma graça, um dom, um privilégio. De colores irmãos, e irmãs.